Olá minha amiga, olá meu amigo, sejam todos bem-vindos aqui no canal do Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos tratar acerca de boas novidades acerca da revisão da vida toda que está pendente no Supremo Tribunal Federal. Antes da gente informar o porquê que existem boas notícias sobre essa tese da revisão da vida toda e porquê que essa notícia tem animado tanto os segurados que estão com processos pendentes no Supremo Tribunal Federal, é importante a gente recordar o porquê essa tese tem tudo para ser favorável no Supremo Tribunal Federal. Bom, é preciso recordar que a Lei nº 8.213, de 1991, estabelecia como forma de cálculo, lá quando ela foi elaborada, quando ela foi promulgada, existia uma fórmula de cálculo que era muito injusta. O cálculo era feito da seguinte maneira para as aposentadorias. Era realizado uma média dos últimos salários, dos últimos 36 meses de contribuição do segurado, limitados a 48 meses, e este seria o valor de aposentadoria do contribuinte. É importante a gente dizer que essa fórmula de cálculo, que considerava tão somente as 36 últimas contribuições do segurado, era um modelo bastante injusto e bastante desproporcional. Isto porque muitos segurados contribuíam com valores menores durante toda a sua vida na Previdência Social e aumentava apenas nos últimos 36 meses, gerando uma desproporcionalidade. E ao contrário, também aconteciam. Muitos segurados contribuíam com valores altos para a Previdência Social e acabavam contribuindo por dezenas de motivos, como, por exemplo, um salário inferior, várias circunstâncias, acabavam contribuindo com valor menor. E esse segurado, mesmo contribuindo durante toda a vida com valor alto, se contribuísse um valor menor nos últimos 36 meses, iria se aposentar com valor menor. Então, existia uma grave desproporcionalidade e uma grave injustiça. Muitos trabalhadores, espertamente, acabavam contribuindo bastante nos últimos 36 meses e, assim, poderiam ter um alto valor de aposentadoria, mesmo não recolhendo valores altos durante toda a vida. Ocorre, meus amigos, que em 1999, a Lei nº 8.213 foi alterada para que fosse estabelecido um novo regramento de cálculo para as aposentadorias. E a lei foi expressa. A alteração na Lei nº 8.213, de 1991, foi expressa no seguinte sentido. A partir de agora, a regra para se aposentar é a seguinte. Vai ser realizada uma média aritmética com salários de contribuição dos segurados durante todo o período de contribuição. E, deste valor, dessa média, seriam excluídos ainda os 20% menores contribuições, permanecendo os 80 maiores salários. Bom, meus amigos, nessa mesma lei, que alterou a Lei nº 8.213, de 1991, também teve uma regra de transição, que foi apenas para aqueles segurados que estavam próximos de se aposentar para não ter um impacto muito grande. E essa regra de transição mandava realizar os mesmos cálculos, porém considerar, para cálculo de média do salário de contribuição, apenas as competências a partir de julho de 1994, excluindo as demais competências anteriores a tal período, anteriores a julho de 1994. Ocorre, meus amigos, que sabe lá por qual motivo o INSS passou a todos os segurados que fossem se aposentar a partir de 1999, ele considerou tão somente a regra de transição, como se fosse a regra geral. Ele aplicou essa mesma regra que excluía as contribuições de julho de 1994 para trás de absolutamente todos os segurados. Motivo? Não sabemos. O fato é que o INSS desprezou a regra principal, que está na lei. Não é uma tese, está na lei. Então, veja, meus amigos, além deste ponto já garantir a possibilidade imensa de sucesso dessa tese da revisão da vida toda, nós temos ainda inúmeros regramentos, inúmeras normas, da qual nós podemos citar o Decreto 3048 de 1999, a própria Instrução Normativa 77 de 2015 do INSS, que determina a obrigatoriedade do INSS, do servidor do INSS, em sempre optar pelo melhor benefício para o segurado. Ou seja, sempre que existir mais de uma opção, como é o caso desse tipo de aposentadoria, o servidor do INSS deveria dar a opção do segurado sempre o melhor benefício, sempre o benefício que oferecesse o maior valor. ocorre que essas regras também foram desprezadas. O servidor do INSS, ao realizar os cálculos de aposentadoria, desprezou essa necessidade de informar o segurado de que havia uma outra possibilidade, que existia uma regra geral que mandava contribuir, que mandava considerar as contribuições durante todo o período da Previdência Social, e não apenas a partir de julho de 1994. Bom, meus amigos, a verdade é que milhares de segurados tiveram altíssimas contribuições até julho de 1994, se aposentaram após 1999, e absolutamente foram desprezados essas contribuições, gerando um imenso prejuízo para o valor do seu benefício de aposentadoria. Meus amigos, isso fatalmente é um absurdo, o INSS não deveria ter procedido dessa forma, e hoje nós temos a chance de rever essa questão, esses valores defasados, na justiça. Vale mencionar, meus amigos, que essa tese, ela já passou tanto pelos tribunais regionais federais de segunda instância, a tese foi confirmada pelo STJ, e ela está no Supremo Tribunal Federal aguardando o julgamento. E qual é a boa notícia? A boa notícia é que mesmo com todos esses processos que já foram procedentes, com o STJ dando posicionamento favorável a essa tese, agora o Procurador-Geral da República, mais especificamente no dia 6 de 5, agora de 2021, apresentou um laudo favorável, apresentou um parecer favorável à tese, determinando o seu entendimento de que o recurso do INSS, que foi quem impetrou esse recurso extraordinário, não deve receber provimento. Ou seja, o Procurador-Geral da República, em manifestação, disse que o recurso apresentado pelo INSS não deve ser provido, e por isso deve ser mantido a decisão favorável do STJ. Veja, meus amigos, essa é uma excelente notícia para todos os segurados, e principalmente aqueles segurados que já têm processo, e estão aguardando, estão com os processos suspensos, aguardando o posicionamento do STF. Por fim, cabe apenas uma última dica. Como todos sabem, existe no direito previdenciário uma coisa chamada decadência, que é o limite de tempo pelo qual o segurado pode pedir uma revisão de benefício. E, neste caso, são 10 anos. Então, como toda prudência é muito importante, é fundamental que o segurado não deixe para ajuizar essa ação no último momento. É fundamental que o segurado apresente imediatamente essa ação na justiça, mesmo que ela fique aguardando decisão do Supremo Tribunal Federal, pela qual todos nós aguardamos que seja favorável a tese dos segurados. Bom, meus amigos, de fato, essa é uma excelente notícia e nos deixou bastante animados quanto ao resultado deste processo que está no STF. Bom, meus amigos, quer saber mais sobre esse tema, a gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que você nos siga também no Instagram, arroba Saber a Lei, e também visite o nosso site, saberalei.com.br. Nós temos um artigo completo sobre a tese da revisão da vida toda, que você pode conferir lá no nosso site. Um forte abraço e até o próximo vídeo.